Olá! Estamos falando aqui da Jornada de Cultura Espírita que está acontecendo na cidade de Aracaju, Sergipe. E nesse momento eu tenho aqui ao meu lado o palestrante sergipano Luiz Antônio. Luiz escolheu uma frase muito interessante para ser a temática de sua palestra na noite de hoje, que foi uma frase do Richard Simonetti, que diz É no lar que consolidamos as afeições e superamos as aversões. A sabedoria divina une afetos e desafetos pelos laços da consanguinidade, a fim de operar a divina transformação, o ódio em amor. Abençoados os que já entendem isso e buscam a harmonia doméstica com os valores da dedicação, da renúncia e do sacrifício. Assim, na escolha desse tema, Luiz, o que você pode nos dizer em relação à espiritualidade? Como nós podemos compreender família e lar? É necessário que a criatura humana observe a importância da vida no lar e compreenda que a felicidade não quer dizer que seja possível apenas se não há conflitos e dificuldades. A felicidade deve ser a consciência do dever de cada um nos momentos desafiadores justamente das adversidades vividas no lar. Essa fala do Richard, ela é um convite, um apelo para que a gente possa entender que é uma união ofertada por Deus para que os afetos e os desafetos possam passar pela transformação divina do ódio ao amor. Então, se a gente tem na consciência essa meta, a gente vai poder trilhar os caminhos da dificuldade com coragem, como ele próprio nos convida, com a dedicação, a renúncia e o sacrifício. Muito bem. Nós já temos aprendido aqui na doutrina espírita a importância da família. Tanto é que os espíritos nos alertaram que o afrouxamento dos laços de família poderia ser extremamente prejudicial para a nossa sociedade. Assim, como nós podemos refletir como conquistar uma harmonia doméstica frente a tantas informações que nos chegam através de redes sociais, as demandas do trabalho, da vida em sociedade. Como então conseguir essa harmonia doméstica? Tudo isso valoriza muito a revelação espírita, que convida a criatura humana a se ver como um espírito imortal. Esse alvoroço, essa agonia humana, é justamente por conta do exercício dos valores materiais. Mas João, ele registra na sua epístola uma fala de Jesus em que ele diz o corpo para nada serve, o espírito é que vive. Então, veja, Jesus já faz esse apelo para que a gente possa enfrentar a vida humana consciente de que nós somos espíritos imortais. Então, só poderá haver essa harmonia doméstica se o homem se conscientizar desse papel. Isso é realmente muito importante. E, Luiz, como você gostaria que fosse a mensagem principal da sua palestra? Qual a mensagem que você gostaria de deixar para os irmãos que estão nos acompanhando neste momento? A mensagem é de motivação. Se nós compreendemos que Deus vai unir afetos e desafetos, todas as famílias viverão conflitos e dificuldades. Então, não é a nossa família, a minha família, que está vivendo um problema. Todas as famílias humanas. Mas o mais maravilhoso é que tudo isso é para que se execute a divina transformação do ódio no amor. Então, se nós temos a meta, uma meta tão valiosa como o amor para alcançar, todos os caminhos difíceis que temos que trilhar vai ser apenas um passeio. É verdade. Então, vamos construir essa jornada. Aqui, na Jornada de Cultura e Espírita na cidade de Aracaju. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Muito obrigada a todas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.